Olá pessoal, tudo bem? Olha que receita maravilhosa, biscoito de polvilho montanha russa. Vou mostrar aqui para vocês como ficou gente, olha. Ficou assim gente, maravilhosa esta receita. Vou tirar aqui um pedaço para vocês verem como fica. Ficou bem crocante, muito deliciosa, olha. Só faltou o cafezinho aqui gente. Vamos conhecer os ingredientes para esta receita. Para esta receita a gente vai precisar de duas xícaras de polvilho azedo. A gente vai precisar também de três ovos. A gente vai precisar também de 120 ml de óleo e 120 ml de leite. Agora a gente vai começar a preparar a nossa receita. Vamos bater todos os ingredientes aqui no liquidificador. Já estou colocando aqui o leite. Vou acrescentar os ovos. Vamos acrescentar também o óleo. Agora a gente vai acrescentar o polvilho. Eu estou usando o polvilho azedo. Eu estou usando duas xícaras. Cada xícara tem 240 gramas. Se você quiser também medir o óleo e o leite também, você pode estar medindo na xícara. Agora a gente vai acrescentar o sal. Aqui eu tenho uma colherzinha de chá de sal. Aí você pode estar colocando aí o sal a seu gosto, tá? Agora a gente vai tampar e vamos bater tudo muito bem. Olha gente, já bati, bem batido e ficou assim, olha. Olha que massa mais linda. Agora a gente vai estar colocando em uma forma. Que eu já untei só com um pouquinho de óleo e levar para o forno. A gente vai assar o biscoito montanha-russa aqui nessa forma. Eu já untei ela com um pouquinho de óleo. Agora eu vou colocar a massa que já está bem batida aqui na forma. Olha, ficou uma massa assim, meia líquida, tá gente? Mas é assim mesmo, tá certo. Tá? Já coloquei toda a massa aqui na forma. Agora a gente vai estar polvilhando esse queijo. Aqui é o queijo mussarela, tá? Agora a gente vai fazer isso. A gente vai colocar assim. Você pode colocar aí o tanto que você quer, tá? Aqui eu estou colocando pouco queijo. Só mesmo para dar um toquezinho. Quando tiver assado e ficar bem bonito. Olha gente, já polvilhei todo o queijo aqui por cima, aqui da massa. Agora a gente vai levar para assar. O forno já está pré-aquecido em 200 graus. Olha gente, o nosso biscoito montanha-russa já está prontinho. Olha que delícia. Olha. Vou mostrar bem de pertinho aqui para vocês. Ficou bem douradinho, gente. Olha, ficou bem douradinho. Vou tirar aqui um pedaço. Ficou crocante. Gente, é uma receita muito fácil de fazer. Olha gente. Só faltou um cafezinho aqui. Olha, que delícia. Hum, é muito bom. E muito fácil de fazer, gente. Rapidinho você apronta. Poucos ingredientes. Eu vou quebrar bem aqui no meio para vocês verem melhor, tá gente? Olha. Gente, se vocês vissem a crocância que está aqui, esse biscoito. Ficou muito bom. Para você estar fazendo aí para o café da manhã ou para o lanche da tarde. Vale muito a pena, gente. Olha que delícia. E muito facinho de fazer esta receita. Faça aí na sua casa. Com certeza, a sua família vai gostar muito. Já quero pedir para você, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E ative o sininho de notificações para você ficar notificado dos próximos vídeos. Que eu vou estar colocando aqui no canal, ok? Um abraço, um beijo. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo.